O presidente da Câmara de Ipiaçu assumiu hoje a prefeitura no lugar de Urbino Caparema Júnior. Ele e o vice Antônio Celso de Oliveira Júnior tiveram os mandatos cassados pela justiça eleitoral pela prática de captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico e de conduta vedada. Eles teriam usado dinheiro público para abastecer carros de eleitores em troca de votos. A decisão foi publicada em maio de 2014. Urbino e Antônio Celso permaneciam no cargo amparados por liminar. E no dia 17 de julho foi publicado o acórdão dos embargos declaratórios solicitando a saída dos cargos dele e do vice e que o presidente da Câmara, Hamilton Amorim, assumisse o executivo. Com a mudança, provavelmente o município deverá passar por nova eleição. A data ainda não foi divulgada pela justiça eleitoral.